Quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro foram presos hoje pela Polícia Federal na Operação Mais Valia. Detalhes na reportagem de Natália Trotti. O cientista político Teófilo Rodrigues destaca que, de acordo com o Ministério Público Federal, os quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro que foram presos teriam beneficiado integrantes do esquema criminoso supostamente instalado no governo Wilson Witzel. Para os procuradores, esse núcleo de desembargadores beneficiaria as organizações sociais, as OS, que tinham valores a receber do Estado por serviços prestados em anos anteriores, os chamados restos a pagar. Em outras palavras, é como se os desembargadores recebessem uma propina para permitir que empresas furassem a fila do recebimento do governo do Estado. A ação de hoje é um desdobramento da operação que afastou o então governador Wilson Witzel em agosto de 2020, diante da crise dos gastos na pandemia. Isso tudo é muito ruim para o Rio de Janeiro. Ao que parece, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, estão comprometidos com esses casos de corrupção. O pior problema não é nem a corrupção em si, ou os recursos desviados em meio a uma crise sanitária como essa em que estamos vivendo. O pior problema é que denúncias como essas afetam a credibilidade da própria democracia e das instituições políticas junto aos cidadãos. E, num ambiente em que a democracia falha, quem reina é o autoritário Deus Mercado, em detrimento da sociedade. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.